Bora de beijos, um beijo Kim Barbote, ou Barbote, desculpa, um beijo Jessie Angel, um beijo Cecília Medeiros, um beijo John Sook, um beijo Myeonggi, um beijo Laiarmi BTS, um beijo Kim Sumim Solitária, um beijo Gabi Lobinha, um beijo Monseok, e um beijo Javi Hope. E mesmo que você não queira, ainda assim você será meu pequeno John, porque você nasceu para mim, eu anseio por você, antes mesmo da sua existência. Obrigado por me trazer até aqui, e também obrigado pelo celular novo. O que é o mínimo que eu poderia ter feito depois de ter quebrado o seu... Desculpa mesmo, eu perdi a cabeça. Tudo bem, eu entendi que você é um pouquinho ciumento. Podemos nos encontrar de novo no próximo fim de semana? Se a minha mãe não me matar hoje, podemos sim. Eu quero ser apresentado logo pra ela. Eu tenho certeza que ela vai me adorar. Hahaha, você é tão cheio de si. Tchau. Tchau, meu amor. Ei, por favor, não me chama assim. Olha só quem temos aqui. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Vou se ver. E aí? Sentiu minha falta, irmãozinho? Ah, nem um pouco. Os seus almos presos na sala foram os melhores da minha existência. Acredite. Você acredita que foram os mais produtivos da minha existência também? Assim, eu pude formar vários métodos de como aniquilar essa merda que o pai chama de criação. Nossa, eu mal posso esperar pra pôr tudo em ação. Céculos se passaram e, pelo visto, a sua inveja pelos humanos continua a mesma, né, Lúcifer? Eu, com inveja desses macacos pensantes, me poupe, né, Rafael? Inveja porque eles sempre serão os preferidos do pai. Eu vou ser como um bom moleque mimado que é. Não consegue aceitar que não é mais o xodozinho do papai. Que pena, Lúcifer. Eu sinto muito por você. Eu quero que o pai e todos os seres celestiais se explodam. Eu estou foda-se pra vocês. Então, o que te traz aqui? Onde está Miguel? Bem aqui. Assistindo a sua ladainha de sempre. Não muda mesmo, né? Vai ser sempre um pirralho mimado. Você não cresce nunca, né, Lúcifer? Pirralho mimado que governa o inferno inteiro. Que é criador de todas as coisas ruins existentes na Terra. Diferente de você, que não passa de capacho do papai. Pelo menos eu posso voltar pra casa quando eu quiser. Diferente de você, que não passa de um rejeitado. Como se eu quisesse voltar pro céu. Até os humanos conseguem ser mais interessantes do que os anjos. Vocês são um porre. Sinceramente, eu não sei como te suportei tantos séculos. Acho que o papai me fez um favor em me expulsar de lá. Eu deveria agradecê-lo depois, vocês não acham? Sabe como você poderia agradecer? Voltando pro submundo. Porque é lá o seu lugar. Hum, não quero. Como você mesmo disse, eu sou animado, então eu sou um pouquinho desobediente. E não é você que vai me obrigar a algo. Nossa, pra que dessa brutalidade? Escuta aqui você, Fê. Eu não estou de brincadeira com você, seu moleque. Se você não quer voltar pra casa, eu quero. E sinceramente, eu já estou de saco cheio de ter que pagar pelas merdas que você faz. Ah, meu filho, é isso aí você reclama com o pai, porque eu não tenho nada a ver. Eu não mandei vocês ficarem na minha cola enchendo a porra do meu saco, tá? Então, eu não me responsabilizo por isso. E na boa, eu não estou fazendo nada ainda. Ah, eu não sei porque de vocês estarem tão exaltados assim. Eu nem comecei a brincadeira ainda. Você sabe muito bem que a gente está aqui por causa do garoto. Garoto, o qual eu vim pedir encarecidamente que vocês mantenham a distância. Porque eu não quero ter que tomar medidas drásticas contra os meus próprios irmãos. Seria bem trágico, eu acredito. É a nossa responsabilidade proteger Jean Hussouk. Responsabilidade de vocês do caralho. Hussouk é a minha responsabilidade. Porque ele pertence a mim. Eu matarei você por ele, se for necessário. Então a escolha é sua, irmãozinho. E pode apostar que se eu te matar, eu vou garantir que você não volte mais. Qual é a sua, Miguel? Você está interessado no Hussouk, é isso? Você está criando o meu homem? Seria uma perda de tempo eu me interessar pelo Hussouk. Quando eu não posso tê-lo. E muito menos tocá-lo. Ah, que bom que você sabe disso. O quê? Você acha mesmo que eu estou fazendo isso por causa de você, Lucifer? Me poupe, seu moleque. Eu pensei que você tinha compreendido que o Hussouk é meu e que... O Hussouk é um dos escolhidos de Deus. O quê? Mas é óbvio que o Sabitudo aqui já sabia, não é mesmo? Ah, claro. Claro que eu sabia. Tenho certeza que você já percebeu que você não consegue usar os seus poderes com ele. Por acaso você já se perguntou o porquê disso? Não é como se eu não conseguisse usar os meus poderes com ele. Eu só não consigo entrar na mente dele. O que dá no mesmo. Uma vez que a mente é o ponto mais frágil dos seres humanos. Viu só, Lucifer? Mais um motivo para você perceber que o Hussouk nunca foi e nunca será seu. Aí é que você se engana. O Hussouk nasceu para mim. Ele está destinado a mim, Miguel. Por mais que vocês não queiram. O escolhido de Deus anseia por mim. Aquela noite. Há dezoito anos atrás. Eu o senti. Senti ele chamando por mim. E sei que vocês também sentiram. Todos sabem que o Hussouk deseja pela minha presença. Desde o ventre. Então por que você não fala para ele que você é Lucifer? Por que você se esconde nessa máscara de quinta e rã? Hã? Me diz, irmãozinho. Hã? Você sabe que ele vai correr. Você sabe que ele vai fugir porque você é um monstro, Lucifer. E o Hussouk nunca vai querer ficar perto de você. Por isso você faz o que faz de melhor. Mente. Escuta aqui. A minha relação com o Hussouk não é do seu interesse. Eu só vim aqui para pedir. Que você não se aproxime dele. Da próxima vez eu não vou ser tão legal assim. Eu não vou avisar. Eu não vou tentar ter uma conversa. Eu vou agir, Miguel. E você não vai querer me ver em ação. Acredite. Você sabe muito bem do que eu sou capaz. Gabriel. Onde você estava? Eu... Eu... Estava dando uma volta. Conhecendo a cidade. Eu precisava tomar um pouco de ar. Irmãozinho. Vem aqui, vem. Dá um abraço no seu velho, irmão. Lucifer. Você sabe que na verdade eu sou mais velho do que você. O que é isso? São só alguns séculos. E você sabe que você sempre vai ser o bebê da família. Você é meu orgulho. Eu sei muito bem que você aprontou nessa voltinha que você deu. Você ainda tem cheiro de castidade, mas... Tá misturado com alguma coisa que se parece com o cheiro dos meus demônios. Mas relaxa. Eu não vou te dedurar. Você sempre foi o meu irmão preferido. E... estou orgulhoso de você, garoto. Eu não sei do que você está falando. Você sabe, sim. E não se preocupe. Que quando descobrirem... Você terá um lugar reservado ao lado do trono comigo. Até breve, irmãos. Foi bom rever vocês. Ou nem tanto. Ai, que merda. É só o que me faltava. Mais essa agora. Mas que porra. O que foi, mestre? O que aconteceu pra você? Está tão irritado assim. O Hosuke é um dos escolhidos de Deus. Aqueles que são... Escolhidos pra... Governar ao lado dele. Depois do julgamento final. É, é só a ladainha aí mesmo que eu já te contei. Mas sabe o que é pior? Que ódio. O que? Que o Hosuke não entra no inferno com a maldita marca. Enquanto ele estiver com a marca. Não tem como eu levá-lo. Mas... Essa marca fica em alguma parte do corpo dele, não fica? Você... Não percebeu isso na hora que vocês... Você sabe. A última coisa que eu estava olhando naquele momento era isso, Nanjoon. Não é como se eu transasse com o Hosuke procurando por uma marca deixada por Deus. E além do mais, a marca é muito bem camuflada. É difícil até mesmo para seres celestiais vê-la. E também não é como se eu soubesse como removê-la. Sabe por quê? Porque só o meu pai e o escrivão dele sabem como fazer isso. Mas que merda! Merda que porra! Saco! Nanjoon, traz uma alma qualquer para me torturar. Anda, se você não quiser ser a alma. Eu já estou indo, mestre. Eu volto logo. Calma. Eu preciso te contar uma coisa. Fala você primeiro. O que eu tenho para contar não dá para se por telefone. Então, fala você primeiro. O que eu tenho para contar também não. Vem aqui em casa hoje, Hosuke. Não dá. Primeiro porque hoje eu tenho que ir para a igreja com a minha mãe. E segundo porque ela está puta comigo e com você. Porque ela acha que eu dormi na sua casa ontem sem avisar ela. Espera aí. Você não voltou para casa ontem? Hosuke. Eu estou sentindo uma coisa no peito aqui. Uma coisa que eu não sei explicar, Hosuke. Eu estou sentindo que é infarto, Hosuke. Chamou a ambulância, Hosuke. Eu estou tendo um infarto. A gente precisa se ver urgentemente.